E aí pessoal, beleza? Mais uma de jogabilidade Lord's Mobile e vamos aqui para o desafio ilimitado, que é o número 3. Então, aqui é o seguinte, é sempre a mesma coisa, gente. Você precisa de um healing, prima donna, um tanque. O pessoal está usando ou a Cavaleiro Rosa ou Arauto da Luz. Se não tiver, você pode usar também o Homem da Palavra, cadê? Homem da Palavra, tá? Como eu gosto de Cavaleiro Rosa, vou colocar Cavaleiro Rosa. E por fim, você pode colocar um atirador, que pode ser aqui a perseguidora. Eu vi alguém colocando aqui a... cadê? Esse aqui? Curvo Negro ou... né? E depois, você pode colocar talvez a Rainha das Neves, tá? Então, você pode tentar, mas eu gosto da perseguidora. Então, esse aqui vai ser o meu, minha combinação. Vamos ver. É a primeira vez que eu estou jogando, então eu estou vendo aqui como é que... como é que vai funcionar. Ainda preciso entender qual que é o especial dele. Então, ué, ele é tanque também, né? Belezinha, primeira fase. Eu solto esse aqui. Ah, caracos. Beleza? Aí, já que ele está perto, eu vou soltar aqui o especial... Ah, caraco. Ah. 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 Eu estou tentando entender. De onde que vem essa imunidade desses caras, né? Aí, chegou perto, depois... Ah, esse aqui... Bom, está indo de boas. Ainda preciso entender. Hum. Oh, oh, oh. Estunar? Ah. Está de boas. Oh, oh, oh. Fico imune do nada. Hum. Hum. Fica quieto. Oh, oh, oh. Bom, perseguidora. Ah, tranquilo, cara. Tranquilo. Então, conseguimos aqui mais uma medalhinha aqui. É. Então, é isso. Eu vou ter que sair logo, porque hoje tem trabalho presencial. E hoje aqui está frio pra caramba, gente, aqui em São Paulo. Está... Está muito frio. Mas... Saiam bem agasalhados. Espero que vocês gostem do vídeo. Tenham um ótimo dia. E... Aguardem os próximos episódios. Valeu!